Nos períodos entre safra e safrinha, a alternativa usada por esse produtor de jatai foi invertir no algodão. A cultura não é muito comum na região, porém apresenta um resultado bastante positivo, exatamente pela qualidade do produto, somado às condições que nossa região oferece. Foi um ano excepcional para o algodão, diferente do ano passado, que nós tivemos chuva na colheta. Então esse ano, essa lavoura aqui foi plantada no início do plantio da dia 13 de janeiro, pegou chuva todo o tempo e agora está um sol brilhante para colher o algodão. Diferente das demais culturas, o algodão tem um valor de mercado mais justo e exige um maior investimento do produtor, o que significa em um maior cuidado com a produção. Todo o algodão é diferente das outras culturas, a gente está muito acostumado com soja, milho, o algodão é totalmente diferente. Quando você vai plantar o algodão, você já comercializa o algodão, você não pode deixar para vender o algodão na época da venda. Por que ocorre isso? Porque o mercado é muito justo. Há anos e anos que não se tem aumento de produtividade nem de área, então ele é muito equilibrado. Se dá qualquer diversidade na produção, no clima, ele sobe ou ele desce rapidamente. Então você não pode plantar um lavoura de algodão, que é muito caro, oneroso, custo, sem ter travado a produção com antecipação. E nós estamos exatamente na única área plantada de algodão aqui em Jataí. São cerca de 400 hectares que devem ser somados a uma produção de cerca de 7 milhões de fardos em todo o Brasil. O Brasil hoje é o quinto maior produtor mundial de algodão. Em primeiro lugar está a Índia, com em torno de 30 milhões de fardos. Depois vem a China, com mais ou menos 27. Depois vem os Estados Unidos, com 15. Paquistão, na casa de 10. E o Brasil, na casa de 7 milhões de fardos. Então nós somos o quinto maior produtor mundial. Mas a nossa produção é estabilizada. São alguns estados que plantam. Então é Mato Grosso, Bahia e um pouco aqui no estado de Goiás. Pelas atuais condições de mercado e os custos oferecidos pelo algodão, ainda não se pode prever um crescimento dessa cultura aqui na nossa região. O algodão no Brasil está muito desestimulado. As indústrias de tecelagem nossa estão quase todas fechando, que é a região de Americana, em São Paulo, em função da fibra sintética que vem da China a preços muito mais em conta. Como o custo nosso no algodão é muito alto, porque a oneração do algodão é em cascata. Cada coisa que você compra, ele é tributado. Então você tributa ele desde a compra da semente, até agora quando está vendendo o algodão agora em fibra, depois ele é transformado em fio, o fio é transformado em tecido, o tecido vai para a confecção, e a confecção vai para o comércio. Cada etapa dessa daí tem uma tributação. Então fica muito caro. As tecelagens do Brasil, ela não aguenta a concorrência de fora, principalmente com a Índia, que tem um custo de produção muito menor. Então o que fizeram as indústrias? Transferiram a produção brasileira para a Índia, faz o tecido lá e manda para o Brasil, que fica muito mais barato. Tem uma lenda que fala assim, o navio pode errar a rota e dar cinco voltas no mundo, que chega mais barato do que produzir aqui. Você vê a disparidade que nós temos em relação ao algodão. Lógico, a produção nossa é ótima, está vendo aqui uma lavoura fantástica dessa, acima de 300 ou por hectare. Então, mais tem a questão da oneração em cascata, que é muito perversa. Então não vale a pena o investimento tanto em si, né? É, ele vale assim, se o mercado ficar do tamanho que está. Então ele não aumenta. Então você ganha no quê? Na produtividade. Se você tem uma produtividade, uma qualidade de fibra, que é importante no algodão, qualidade de fibra pesa muito. Você tem uma remuneração satisfatória, além de fazer uma rotação de cultura, né? Então tem muita coisa envolvida aí, que é vantajoso você plantar o algodão. É lógico, ele foi, ele foi, ele não foi branco, né? Ele foi negro no passado. Então nós tivemos um passado muito negro para o algodão, né? E ficou um estigma muito ruim, né? Os produtores, quando falam em algodão, todo mundo, ah, já fica com medo, né? Da cultura, mas não é bem assim. Hoje a tecnologia avançou muito, né? E a gente tem possibilidade de fazer uma lavoura nesse padrão aqui. Contudo, Jair ainda garante que, levando em consideração a estrutura e as condições que nossa região oferece, vale a pena o investimento do produtor nessa cultura. Vale a pena, aqui vale a pena. O algodão, ele está, mês a mês, ele esteve em alta, ele está em alta, em função também do dólar, né? Que ocorreu. Então, a perspectiva dessa lavoura não, mas da próxima já é a perspectiva de você fazer um contrato melhor, né? Agora, é fácil produzir? Lógico que não é, vocês veem aqui, o tanto que envolve, né? Aqui, aí já está aí, não tem a indústria beneficiadora de algodão. Então você tem que saber quem vem colher essas máquinas também, não é fácil de encontrar, então quem vem colher, depois transportar, depois vai para uma, sei lá, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura anterior, tudo organizada, né? Você não pode plantar uma cultura dessa sem saber para quem vai te comprar algodão, onde você vai entregar, quem vai colher, quer dizer, é um processo todo.